Se tornar conselheiro sempre foi o plano B de quem estava largando aí e saindo do mundo corporativo. Mas agora, ser conselheiro não é uma coisa só para quem é ex-CEO de uma grande empresa. Já existem cursos de formação e até certificações para quem quer começar a atuar na área. Bem, o Vanderlei Passarella, ele é diretor executivo do Centro de Estudos em Liderança e Governança, que junto com a BRA Certificadora oferece um curso de formação e uma certificação internacional para novos conselheiros. Tudo bem, Vanderlei? Tudo bem, prazer estar contigo aqui, Estela. Me conta, o que mudou, né, vocês que fazem esses cursos para formação no perfil dos conselheiros que as empresas estão buscando hoje? Primeiramente, acho que até um passado remoto, as empresas só selecionavam CEOs ou CFOs, né, o financeiro ou o diretor geral. Mas agora, com essa amplificação, diversidade, a complexidade dos negócios, a dinâmica, né, de reinvenção dos negócios, de quebra de paradigmas, as empresas estão colocando no board já pessoas egressas de outras áreas, como CIO, CISO, estão colocando pessoal egressos da área de RH, da área de operações, supply chain, transformação digital. Então, é comum você ver já uma abertura maior para outras áreas de negócio no board. Agora, o que é essencial na formação de um conselheiro, né, o que ele precisa aprender, uma pessoa, para se tornar um conselheiro? Bom, primeiro, ele tem que ter tido uma carreira em que ele, embora tenha sido egresso de qualquer uma dessas áreas que eu citei, ele precisa ter uma visão geral de negócio, porque no conselho você vai lidar com diversas questões diferentes, né. Então, o conselho, basicamente, é um órgão de tomada de decisão das questões importantes e não tão urgentes. Então, é preciso ter uma visão ampla do negócio. Então, de uma maneira geral, alguém que, mesmo na sua carreira, tenha tido uma experiência empreendedora, alguém que conseguiu estar gerindo uma pequena unidade, em paralelo com a sua função, em alguma posição estatutária. Quer dizer, um perfil até um pouco mais generalista. Exatamente, perfil generalista, mas que pode vir regresso de qualquer área. Essa, por exemplo, é uma competência fundamental, mas é preciso complementar essa competência fundamental de ter sido executivo com outras competências importantes, como, por exemplo, saber trabalhar em grupo. Você não vai mais tomar decisão sozinho, você vai ter que debater, saber confrontar, fazer o contraditório, né. É preciso também olhar um pouco mais para o todo, né, de como você se vê dentro de uma organização, saber de estratégia, saber o processo de estratégia, porque estratégia é realmente o grande ponto de diferenciação de um conselho, né. Enfim, algumas outras competências e que, mais atualmente, estão ainda abrindo outras coisas que eu diria mais light, por exemplo. Capacidade de mentoria, de mediação, de gerenciar conflitos, de negociar, fazer arbitragem. Muitas vezes você acaba num conselho tendo que arbitrar alguma coisa. Então, há um hall de competências que eu diria que são complementares a de um executivo. Agora, hoje, a experiência digital, né, dos jovens empreendedores tem sido já buscada para os conselhos? Com certeza. Essa é, eu acho que talvez seja o grande ponto diferenciador, né, de uns três anos para cá. Por quê? Porque todas as companhias estão enfrentando o desafio digital. Todas, em qualquer setor. Algumas mais, outras menos. Portanto, é necessário que o conselheiro tenha passado por uma experiência em empresa que tenha tido essa transformação digital ou que ele tenha estudado, né, e tenha se atualizado sobre isso. E isso entra naquele sub-item estratégia. Porque quando você vai falar de transformação digital, o conselho não vai falar do dia a dia, de como que você vai fazer um hacking de alguma coisa, né. Você vai falar sobre qual é o modelo de negócio que a gente quer adotar, como é que isso vai funcionar. E, portanto, um conselheiro tem que estar dominando esse tipo de assunto. Agora, geralmente a gente sabe que os conselhos ainda funcionam muito por indicação, né. Um conselheiro indica o outro e tal. Como é que alguém que está começando consegue furar esse bloqueio? Pois é. Então, dizem que o networking, né, esse é um ponto que a gente coloca nos nossos cursos, inclusive, né. O networking para o conselheiro, ele é um pouco diferente do networking do executivo. O executivo vai procurar headhunters, os conselhos também vão. Só que os headhunters, eles estão em um movimento muito recente de começar a trabalhar conselhos, né. Porque, inclusive, não tem uma remuneração adequada. Enquanto que um conselheiro, às vezes, ganha um décimo mensalmente do que ganha um alto executivo. Então, a remuneração do headhunter também vai ser menor. Então, ele quer trabalhar em bloco. Ah, eu vou colocar três conselheiros. Mas já está começando a trabalhar. Então, um caminho tradicional é o headhunter. O outro caminho do networking é conhecer outros conselheiros. Então, você vai fazer um contato com outros, porque os conselheiros, eles sabem quando vai sair alguém do conselho e começam a indicar, olha, vai sair um conselheiro aqui, vamos trazer aquele outro e tal. E o terceiro caminho, que eu diria que é o caminho mais interessante, também mais promissor, por quê? Porque o número de empresas que potencialmente poderiam ter conselhos consultivos é 15 a 20 vezes maior do que as empresas que poderiam ter conselho de administração, por essa dinâmica de contrato social, etc e tal. Então, a ideia que está por trás disso, de como furar o bloqueio, é começar a se colocar como alguém que vai poder implantar também o conselho, junto com a empresa. Ou seja, fazer um trabalho junto com o acionista, junto com os executivos de topo, mostrando as vantagens da atuação do conselho, que são muitas. Eu diria que o custo-benefício de um conselho é muito melhor do que contratar um consultor específico. Muitas vezes um consultor vai trazer... Quer dizer, você vai lá e monta o conselho consultivo. Você vai lá e faz parte daquela montagem, não que você talvez seja o único que vai montar, mas você se coloca aberto para ajudar nesse passo, mostrando as vantagens que tem. É claro que para mostrar essa vantagem... Isso pode ser um começo de uma carreira que depois você vai parar no conselho de administração, na empresa maior. Perfeito, esse é o primeiro passo. Ok. Muito obrigada, Mandeli. Obrigado, Estela. E você acompanha aqui no Carreira em Destaque entrevistas com os principais gestores e executivos da área de gestão de pessoas.